Música Começa agora O jornal Andréia Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando Andréia Amorim Olá Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora no ar e para vocês Abençoados e abençoados do Jornal Andréia Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2535 de hoje Segunda-feira, 30 de dezembro de 2013 Vamos lá no chess No caderno ataque, você vai saber a respeito do drama do aranha Ainda está Schumacher em coma Após grave acidente Réveillon na praia de Copa Terá a ação contra rações Yoga sobre a prancha Vê a sucesso no verão do Rio Essas outras notícias de capa de o dia Você vai saber Junto com algumas notícias do site Eu fui Chico e com a piadinha do dia O Jornal Andréia Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal Andréia Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Amigos políticos Um político se encontra com um amigo Também político Eu quero te comunicar Que hoje Decidi tomar Uma das mais importantes decisões da minha vida O que foi? Eu vou me separar Olha Acho uma boa decisão A sua mulher realmente É uma vagabunda E todo mundo aqui da Assembleia Já dormiu com ela Eu estava pretendendo me separar do partido As notícias, por favor E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Réveillon na Praia de Copa Aterração contra rações O policiamento de verão na orla Será mantido na virada Com reforço de outros 1.500 homens De quatro batalhões Agentes circularão na areia Três comunidades com o PP Receberão um esquema especial Detais na página 6 do dia Na página 7 Na sessão Rio de Janeiro Trecho Caju Deodoro Da BRT Transbrasil Custará Um bilhão e meio de reais Valor total previsto Na página 12 Na sessão Rio de Janeiro Meninas de 12 anos Tio e amigo da família Morrem afogados Em Canal de Santa Cruz Na página 11 Na sessão Rio de Janeiro Suspeito de matar rapaz Na Lapa Sorria ao falar do crime E diz que será solto logo Culpa das leis brasileiras E da impunidade Muito bem Na página 3 do dia Yoga sobre a prancha Havia sucesso no verão do Rio Antes de continuar com o texto Eu gostaria de falar o seguinte Enquanto não mudarem Enquanto os deputados Não mudarem o código penal Vai haver impunidade Em muitos casos Vai haver Crimes Bobos Vai haver Crimes de grande repercussão Que Vão levar A impunidade Enquanto não mudarem o código penal Alguns Para alguns políticos É ótimo Por quê? Porque Porque são É Porque são fichas sujas E Condenados em primeira instância E vão E se aproveitam disso Para não votarem o código penal É doze É muita doze Agora sim Voltando a notícia Da yoga Yoga sobre a prancha Havia sucesso no verão do Rio Baiação do stand up paddle Que relaxa e diverte Já tem até escolinha No posto seis Em Copacabana É a prática Perfeita para o Rio Diz o instrutor Pedro Salazar Outra novidade Da estação mais quente Do ano É o mini skate Que voltou a moda Em versões coloridas Detais na página 3 de o dia Na página 13 de o dia Confira quais concursos Vão lançar editais Em 2014 São mais de 40 mil vagas Na coluna de Regina Rito No caderno de AD Vilã sequestra bebê Amarilhos Personagem de Daniele Vintes Vai aproveitar a distração De Nico Personagem de Tiago Fragoso Em Amor à Vida Para fugir com Pequeno Fabrício Na página 15 Na sessão saúde Brinquedos com pontas Ou luz forte Podem machucar os olhos Da criançada Na página 12 Na sessão economia Aplicativos para celulares Movimentam 25 bilhões De dólares por ano No Brasil No caderno ataque O drama do aranha O Brasil ficou estarecido Diante da TV Na madrugada de ontem Na revanche de Anderson Silva Contra Chris Weidman O ídolo do UFC Fraturou dois ossos Da perna esquerda Em cena chocante Ao aplicar golpe Contra o rival Continuidade da carreira Do brasileiro De 38 anos Passou a ser curta O joelho esquerdo Do Chris Weidman Na figura O Anderson Silva Tinha chutado Próximo ao joelho esquerdo Do Chris Weidman Porém Ao chutar Ele fraturou A tíbia E a fíbula A fíbula Ficou imobilizada E E E Né A E sendo que A tíbia E a fíbula Foram rompidas Foram fraturadas Na área da fratura Implante de haste de titânio E Três pinos Para sustentar A tíbia E A fíbula Ficou imobilizada Bom Eu Tive um caso Parecido Né Eu Eu vou voltar A contar aqui Que eu fui atropelado Por uma moto Lá em Literói Eu estava a trabalho Né Através da Maxval Eu continuo na Maxval Né Até hoje Né Mas aí Eu Fui atropelado Por uma moto Só que eu caí Né Na Na Janssen de Mello Aí quando fui me apoiar Com Com a perna Com a perna direita Eu senti que Tinha alguma coisa quebrada Senti que o osso Da Que o osso estava quebrado Aí acabei Voltando Pulando Voltando Num pé só Né E até o ponto de ônibus Aí Aguardei O bombeiro Né E me levaram Para o hospital Azevedo Lima Lá na área Da Lameira São Boaventura Né Aí eles Me liberaram Né O pessoal Como eu estava Com planos Como eu tinha Plano de saúde Na época Abradesco Né Como eu tinha Plano de saúde Aí eles me liberaram Para eu Voltar Para casa Né É só que eu Peguei táxi De Niterói De Niterói Fui A sede da empresa Em São Cristóvão No Rio de Janeiro Fiquei mais algum tempo Lá Aí Pegaram Aí o pessoal Pegou táxi Aqui do Rio E me levou Para casa E o meu colega Fábio Me acompanhou Né Fábio Que até hoje Tá comigo Só que lá Em Niterói É Aí Aí ele Foi comigo E tal Uma das últimas Vezes Ou se não A última vez Que eu vi Pessoalmente Meu pai Jair Rodrigo Jamorinho Né Sentado Com a Com a perna Enfachada E tal Né Os últimos dias De vida Do meu pai Né É Ano passado Em novembro De 2012 Eu sinto muito A falta do meu pai Né É Desde a morte dele Né Dia 30 de novembro Né De 2012 Um beijo pro meu pai Na grande Número de testemunhas E E Eu demorei a ser operado Né É Sete meses Sete meses Não Minto É Demorei a ser operado Fiquei alguns dias Aguardando Né Aguardando 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 Até É Me colocarem Até acharem Vaga Pra mim No hospital É Quintador Lá em São Cristóvão Né Fiquei internado Alguns dias É Do dia 23 Até o dia 27 De novembro Né Que caiu Numa terça-feira Dia 23 Foi sexta-feira Né Quando eu fui operado Né Colocaram É Que nem uma Nessão Silva Né Colocaram Um pino Por dentro Da tíbia Né Aí eu Depois de Depois de algum tempo E tal Fiz fisioterapia Depois de Alguns Depois de É Comecei em janeiro Do ano De este ano Né Fazer fisioterapia Na clínica Órtios Lá em Olaria Aí eu É Fiquei lá Até Me parece que abriu Até abriu Né Fiquei Fiquei Fazendo tratamento Na clínica Órtios E foi isso Né Muito bem Muito bem Muito bem Mas já estou Recuperado Posso andar Tranquilamente Certo É isso Muito bem Voltando ao ataque Schumacher Em coma Após grave acidente Heptacampeão mundial Da Fórmula 1 Caiu enquanto Esquiava em Meirebel Na França E bateu a cabeça Contra uma rocha Ele sofreu Traumatismo crâniano E o estado É considerado Crítico Detalhes Nas páginas 2 e 3 No caderno Ataque E agora As notícias Do site O Fuxico Voltando ao assunto Do Schumacher E mais tarde Do Anderson Silva Vamos lá Schumacher Sofre grave acidente Esquiando E tem trauma Na cabeça O piloto Está em fé Em uma estação De esqui Na França Depois da inesperada Lesão de Anderson Silva Mais uma triste notícia Para o mundo Dos esportes Na manhã De ontem Domingo dia 29 Michael Schumacher Sofreu um grave acidente Enquanto Esquiava em Meirebel Nos Alpes Franceses Na queda O heptacampeão mundial De Fórmula 1 Bateu a cabeça Em uma pedra Socorrido rapidamente Ele foi levado De um helicóptero Para o hospital Muthier 17 quilômetros Distante Do local do acidente Após exames iniciais O alemão Foi transferido Para um hospital Mais equipado Na cidade de Grenoble Onde O Grenoble Onde passará Por uma série De exames Mais detalhados Os primeiros Relatórios médicos Informam Que o piloto Foi submetido A uma ressonância E felizmente O trauma Não é tão grave Segundo a emissora De rádio Europe An Que é o Europe 1 O capacete Cumpriu seu papel E protegeu Schumacher na queda Ele não corre risco de morte Ainda bem Boa recuperação Amical Schumacher O heptacampeão De Fórmula 1 Anderson Silva Disse assim Não queria ter desapontado vocês Spider Se desculpa Após sofrer lesão Durante a luta Com Chris Weidman Na madrugada De ontem Domingo dia 29 Aconteceu a revanche Do UFC Entre Anderson Silva E Chris Weidman Em Las Vegas Porém Um momento doloroso Inesperado Arrancou Spider Do combate Anderson Anderson Sofreu uma fratura grave E Anderson Silva E Anderson Silva Ficará afastado Por pelo menos Seis meses Até que haja Uma completa Recuperação do local Logo depois do ocorrido, o UFC divulgou uma nota onde afirma que Anderson Silva ainda não decidiu o que fará futuramente E que no momento só deseja se recuperar em sua casa, ao lado da família Vamos conferir na íntegra Depois da luta principal do UFC 168, o ex-campeão Anderson Silva foi levado a um hospital de Las Vegas Onde passou por cirurgia para reparar a perna esquerda que estava quebrada A cirurgia foi um sucesso e foi realizada pelo Dr. Steve Sanders Cirurgião ortopédico do UFC que inseriu uma haste intramedular na tíbia esquerda A fíbula quebrada foi estabilizada e não vai precisar de uma cirurgia à parte Anderson vai continuar no hospital por um período curto, mas não passará por nova cirurgia O tempo de recuperação para esse tipo de lesão pode variar de 3 a 6 meses Anderson está profundamente focado pelas manifestações de apoio de seus fãs e de toda a comunidade do MMA Não houve decisão imediata sobre o seu futuro e ele, gentilmente, perde privacidade neste momento Enquanto lida com a sua lesão e se prepara para voltar para casa para se recuperar Agora, ah rapaz Morre ex-miss Brasil Rejane Goulart aos 59 anos Ela sofreu um AVC A ex-miss Brasil Rejane Goulart morreu na sexta-feira de 27 no hospital Rio Mar na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro Aos 59 anos, ela sofreu um AVC, Acidente Vascular Cerebral De acordo com informações da família, após o AVC, os médicos informaram que havia ocorrido morte cerebral Rejane Goulart nasceu em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul Assumiu o cargo de Miss Brasil durante o concurso de 1972 Ano em que também se tornou vice-campeã do Miss Universo Atuou como atriz em novelas como Tititi, Mandala, Felicidade, A Viagem, É Uma Vez, entre outras Além de alguns humorísticos Ela deixa dois filhos Rodrigo, fruto do casamento com Rubens Goulart E Júlia, da relação com o diretor de produção, Ítalo Granato Michael Fassbender diz que desmaiou filmando cena de estupro O ator conta que as cenas eram muito intensas e pesadas O ator Michael Fassbender, que interpreta o dono de escravos Epps, no filme Doze Anjos de Gravidão Disse que filmar uma cena de estupro com a cor estrela Lupita Neon Foi tão angustiante que ele desmaiou Durante entrevista a Total Film O ator contou o que aconteceu durante a gravação dessa forte cena do filme Isso nunca aconteceu comigo antes E sinceramente eu não sei o que houve até hoje Talvez eu estivesse muito nervoso Só sei que eu apaguei E quando eu voltei eu estava sobre a Lupita Foi quando eu me perguntei Que diabos está acontecendo? Daí eu vi as câmeras, luzes, etc E entendi Oh, nós estamos se mandando Apesar da natureza perturbadora do filme Que também inclui cenas de tortura Fassbender insiste que o elenco e a equipe Tentaram permanecer otimistas E não se deixou abater pelo pesado roteiro Isso é sempre assim É um mecanismo de defesa Para não permitir que você mergulhe nessa atmosfera Na hora do almoço Nós nos sentávamos sempre juntos E tentávamos nos desligar de tudo aquilo Pois havia momentos que realmente era muito intenso gravar Justin Bieber teria visitado Selena Gomez na casa de sua mãe O casal poderia reatar a qualquer momento Justin Bieber teria visitado Selena Gomez na casa de sua mãe Justin Bieber está disposto a qualquer coisa Para recuperar o almoço de Selena Gomez E segundo uma fonte da revista americana Star Os ex-namorados jantaram juntos esta semana Na casa da mãe Selena Justin e Selena conversaram por telefone E decidiram se encontrar O encontro aconteceu na casa de sua mãe E ele chegou com um grande embrulho de presente Desinformante Acrescentando que o presente deveria ser Para a irmãzinha de Gomez Pois a caixa é decorada com grandes ursinhos azuis A publicação comenta que em meio a rumores De que sofre de lupus Doença autoimune Selena ter recebido a visita de Justin Justamente para confortá-la Eles se amam Descobriram Juntos o amor Isso nunca vai mudar Diz a fonte Ele quer voltar para Selena Mas ela ainda não está preparada Para voltar a confiar nele E por falar em Selena Gomez Selena Gomez sofre de lupus Diz site O ritmo intenso do trabalho Teria provocado uma piora No estado de saúde da jovem estrela Uma notícia nada feliz para os fãs de Selena Gomez Segundo a reportagem publicada no site norte-americano PAPDAS A cantora foi diagnosticada com lupus há alguns anos Ela vinha sofrendo com inchaço facial Estrela fadiga Dois de cabeça e dor nas articulações Ainda segundo o site A doença foi o motivo do cancelamento De uma série de shows Que seriam realizados em janeiro de 2014 Na Austrália E na Ásia Que estavam marcados Fontes próximas da cantora Disseram a PAPDAS Que Selena teve recentemente Vários episódios da doença E sentiu muitas dores nas articulações Dores de cabeça Fadiga e inflamações As mesmas fontes garantem Que o excesso de trabalho Acabou prejudicando a saúde da cantora E agravou a doença Selena esteve trabalhando a todo ritmo Pelos últimos anos E seu lupus agora se agravou Afirma Recentemente Selena Gomez enviou um comunicado Informando sobre o cancelamento dos shows O meu público é muito importante para mim E jamais quero decepcioná-lo Mas ficou claro para mim E para os que me rodeiam Que após anos colocando o trabalho Como prioridade máxima Preciso passar um tempo cuidando de mim mesma Para ser a melhor pessoa possível Declarou a cantora A doença O lupus é uma doença autoimune Ou seja O sistema imunitário Ataca as células do corpo e os tecidos Causando inflamação e danos nos tecidos Comumente ele provoca erupções vermelhas no rosto Dores nas articulações Danos aos órgãos e sistema nervoso Fadiga Febre Dores de cabeça E perda temporária de habilidades cognitivas Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem O escolhido pela filha da rainha dos baixinhos Seria o estudante carioca Antônio Carlos Braga Que é do mesmo colégio que ela no Rio de Janeiro As declarações começaram por parte do garoto de 15 anos You are the one Ou você é a única Em português Escreveu Antônio nas redes sociais Ao lado de um coraçãozinho Meu coraçãozinho Respondeu a menina Vale ressaltar que os dois já estiveram juntos no Rock in Rio no mês de setembro Onde em uma imagem Sasha está nos ombros de Antônio E também curtiram o show do Red Hot Chili Peppers No último dia 10 de novembro Também na cidade do Rock Procurada pela reportagem de Fuxico A assessoria de Xuxa Meneghal Informou que não comenta sobre a vida pessoal da menina Bom Esta foi a última do Jornal André Mourinho Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2535 De hoje Segunda-feira 30 de dezembro de 2013 Fica por aqui Um super beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço E até amanhã Se os anjos do Senhor permitirem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Abba Pai Fui A biença do Jornal André Mourinho A biença do Jornal André Mourinho A comissão e abençoadas Abertura Abertura